Fala seus morto vivos, quem fala fala hoje, estou aqui para gravar um vídeo aqui, dessa vez vou gravar um vídeo de Suicídio Guy Que vai ser, antes de começar aqui, vocês lembram do Jurassic World? O Evolution? Então, eu vou ter que parar sério, por que? Porque eu estava fazendo um vídeo lá, das diálogas dos carnívoros Coloquei dois ceratossauros, aí eles quebraram a cerca E eles escaparam, e o parque ficou sem avaliação, perdeu o povo, porque o povo morreu, então ninguém mais quis ir no parque Mas depois vem, começou a vir uns carinha, mas ia ter que começar tudo de novo, então literalmente não vai ter como mais gravar Mas esse jogo aqui vai salvar a gente Bora lá começar, então Homem está com sono Dormir Tirar aquele ronco Eita Eu estou sonhando? Deixa eu mexer nos gráficos aqui rapidinho Beleza, tem um rádio aqui Aumentar um pouquinho a música Ou não? Não Só que eu tenho que pular daqui, não é por que é Suicídio Guy, tu tem que suicidar Bora Conquista alcançada, kill yourself Se mate ou mate você mesmo Aí eu acordei, né, como se fosse pesadelo Aí tinha as rosquinhas e a cerveja, né Foi beber a cervejona Tomou o golão, hein Ficou com sono dormindo Cara, é só não lenta, hein A cerveja caiu no chão, meu Deus Warning Ah tá, tava escrito ali warning Porque a cerveja está caindo no chão Deixa eu pensar Hummm Cara, o que eu tenho que fazer aqui Minha cerveja está caindo Eu preciso passar Não sei o que Ah, não deu pra ler, mano Tá, beleza A primeira fase é essa É Bora lá Tamo no trem Tem uma maleta aqui Vamos ver o que nós podemos fazer Nós temos que se matar, né Left click Opa, uma escadinha Deserto, mano Escaldante Nós temos que matar a gente mesmo Então eu vou ter que fazer Talvez parkour E me tacar na frente da locomotiva Tipo Quê? Pera, eu fiz certo? Peraí Ah Ah, tá, eu fiz certo Me mate E morreu Tá, já fiz a primeira missão Agora é a segunda Agora é a segunda Left click Left click Legal, legal, legal O control é pra gente agachar Certo, correct E o E Pimba Pra gente jogar Olha Olha, que isso Um Homem Parece eu Quer dizer É eu nunca, né Beleza Esse aqui Hum, é um amaciante Talvez Talvez teremos que amassar isso Isso aqui tá me lembrando muito uma pizza gigante, mano Porque Se isso aqui for uma pizza gigante, mano Eu mereço um Oscar Não Ah, tá É pra eu me matar Tipo Nível 2 Sucesso E o nível 3 Oh, meu Deus Uma beer Nível 3 Bora lá Estamos em espaço Uhum Certo Tem um parkour básico aqui, ó Opa Opa, caí É, caí mesmo, na verdade Vamos pegar aqui a caixa Opa, tem um botão Aperta Acho que eu liguei um gerador, hein O que eu poderia fazer aqui? Ah tá, eu poderia usar elas pra subir de volta, né Eu acho que é isso Deixa eu colocar uma aqui Pelos meus cálculos é isso Devo mantê-lo ligado Devo mantê-lo ligado Mas eu ia precisar que eu Colocar a caixa ali em cima Uma em cima da outra Hum Ou talvez não, né Eu tô tentando isso aqui Eu tô tentando entender aqui Ou tem alguma coisa aqui Não, deve ser aqui mesmo Ah, eu vou piscar Eu tô tentando entender aqui Não, não, não Não, não, não Eu tô tentando entender aqui Talvez seja por aqui É um jogo de estratégia A fase 3 já tá difícil, cara Hum Pessoal, eu vou dar um cortezinho no vídeo Rapidão só pra tentar ver o que eu posso fazer Pera aí, pessoal Do nada, deu um bug aqui E bora lá Colocar ele em cima do outro Hum Boiola Cubo Isso aqui não é um cubo, na verdade Como eu subir ali, não Eu quero subir aqui Ah, assisti de galera Pega o negócio Vou chamar esse cara de Romário Gigi bro Oh my god Oh my god Isso 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 garoto Mas tem que ativar aqui, né Eu trouxe Boa Sobe Não, isso aqui vai ser o barrigão de cerveja Barrigão de pinga, né Tá aberto aqui Não tá aberto ainda Pai do céu Ó Ah tá Acho que é só isso mesmo Vamos apertar aqui Estamos entrando no hiper espaço Gostade máxima Ó Uma estátua minha Que bom Tu pegou umas estátua Estranho Agora Onde será que eu tenho que ir, né Temos virar a nave Ah tá Tô compreendendo Tô compreendendo Boa Agora é só esperar alguns minutos Que nós iremos morrer Vamos entrar aqui Na nossa poltrona Essa fase foi bem difícil Já começou, hein Vai Começou naquele nível Acho que tem que subir mais pra cima Não, dá Dá Vamos entrar Tira 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 Completamos o nível 1, o 2, o 3 e agora vamos para o 4, qual que é o nível 4? Aqui, 4. É o preço do templo do Indiana Jones, mano. Aquela negócio do Indiana Jones lá do templo do Oeste do primeiro filme. Olha mesmo! Caraca, mano, perita Indiana Jones aqui. Podemos usar essa aqui não? Tipo... Hum... Vamos lá... Lembrando, pessoal, se você está gostando aqui desse vídeo de se se diga e deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito, mano. E escreve aí nos comentários também para eu saber se você está gostando mesmo. Hum... Dá para eu tirar... Ah... Certo, 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 certo. Mas já tem um radinho lá, então vamos... Tem que fazer parkour ali. Vamos lá. Parkour! Ah, esse jogo parkour é a coisa mais fácil de todos. Legal, eu jogo umas pedrinhas com o stealing, mano. Legal, stealing interativo. Vamos colocar a caixa agora. É um jogo de estratégia, mano. Eu, inclusive, tenho que pensar também nesse jogo. Qualquer coisa tem que dar restart no level, mano. É, esse jogo aqui é difícil. Deixa eu pegar o stealing, né, porque eu vou levar, né. É bom sempre levar alguma coisa que tem no mapa. Bora lá. Piso. What? Oh, shit. Well, 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 well. You too need to crash. Será que tem alguma coisa aqui? Ah, tá. Não tem nada. Deve ter nada. Well, well. Well. Vamos lá. Certo. Não vai? Vai, porta, abre. Vamos ver, pessoal. Vamos indo lá pra frente. Talvez tem alguma coisa ali. Ah, uma chave. Vamos levar aqui a chave que talvez seja útil. Ah, pra abrir. Pra abrir aqui, é verdade. Eu pensei, hein. Tem um caveirão aqui. É a caveirão do Indiana Jones também? Oh, my God. Mentira. Calma. Calma. É o Indiana Jones morto. Jesus. Hippie Indiana Jones, mano. Deixa eu levar aqui o chilingue. Cadê o chilingue? Aqui o chilingue. Eu vou levar ele, mano. Maluco, o Indiana Jones tá morto, velho. Moleque. Falei que o chilingue ia ser bom, mano. Aí. Passa aqui embaixo. Ó, minha estátua. Muito ouro também. Olha quanto ouro, velho. Estátua tem... É que bonitinho a minha estátua, velho. E lembrando que... Quando nós terminarmos essa série, ainda vai ter o Astro Número é uma DLC. É o Slip em alguma coisa. E... Como tava em promoção, dá pra pegar. Aí abre. Ah, ok. Vamos ver. Isso aí é fácil. Vou colocar a pedrinha aí. Opa. Olha, quase que eu caí. Miii... Ah, tá. Talvez eu acho que não precise levar o chilingue mais, né? Porque... Não tem como fazer para colocar alguma coisa na mão. Vou deixar o chilingue aqui. Vamos lá. Vamos embora. Seu gordo feio. Opa. Boa, boa, boa. Nice. Talvez precisaremos do rádio. Toma aí. Toma aí. Fazer o seguinte. Volta. Eu não vi se tem alguma coisa em volta do mapa. Se tem, pessoal. Perdoe-me. Eu vou pegar a caveira do... Indiana. Que talvez eu consiga levar. Porque eu acho que eu consigo sim, na verdade. Consigo, consigo, consigo. Porque tem como tacar, né? Não pode esquecer disso. Tacar. Só pá. Pumba. Pumba. Mas eu ainda não tô... Não sei tacar disso. Pimba. Pimba. Não sei, mano. Pimba. 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 Como é que a gente consegue? Ó, daqui a gente pimba. Que? Pai. Jesus. O que aconteceu com a pedra, velho? Ah, que pedra safada, né? Vem aí, pedra. Fica aí. Vamo lá. One. Two. Calma. Two. Oh, shit. Consegui, consegui, consegui. Go, go, go. We're gonna go. Oh, my God. Holy shit, brother. I am the wing of the Guda. Guda, que é? Consegui, consegui, pessoal. Caraca, mano, eu sou o melhor player. Nossa, ainda fiz o porco junto. E o que a gente faz? Mas coloca a caveira aqui. Mano do céu. Pensa. Só pensa se não sou, velho. Ou essa fase é pra fazer isso mesmo. Se não era, eu burlei, mano. Mas criou eu queira sim, mas e agora? O que tem que fazer aqui? E aí, go fast, olha. Não? É time to let's go, cass... É ali, eu acho que é ali mesmo. Hum, eu não fiz isso ator. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Eu não fiz isso ator. Eu não tô louco. Eu simplesmente fiz isso ator. Parabéns. Muitos parabéns. Eu sei que posso cagar e depois te matar. Oh, shit. Acho que aqui a gente vai ter que morrer, né? Tá fácil de ficar aqui. E morreu. E morreu. Bora. Nível 4. Esse aqui é o nível 6. E o nível 5. Uma estátua gigante da gente. Nós já fizemos nível 1, 2, 3, 4. Bom, mas eu acho que eu vou deixar esse vídeo por aqui, né? Outro dia... Outro dia não. Em outro vídeo a gente termina... Hum. Outro dia a gente termina, né? De... Vamos ver quanto nível tem, na verdade. São... 24 níveis. Talvez 24 níveis. Vamos ver esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se não for inscrito. Deixa o like. Ativa as notificações. Ativa as notificações. Que é o sininho. Bsb notificações. E compartilha o vídeo. Falou, pessoal. Um. 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 Legenda por Sônia Ruberti